Chegue até vós o meu clamor, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Oremos, Deus eterno, bondoso, misericordioso e poder de amor, não reprovais a escultura ou a pintura de imagem, estátuas dos santos e das santas, para que, à sua vista, nós possamos meditar os seus exemplos e seguir as suas virtudes. Nós vos pedimos que dignei, Senhor, abençoar e santificar esta imagem feita para recordar e honrar o vosso Filho e nosso Senhor, o único Salvador Jesus Cristo, a bem-aventurada Virgem Maria, sua mãe, e o bem-aventurado São José, patrono universal da Igreja, esposo castíssimo de Maria, o homem e o marido justo. Concedei a todos e a todas que, diante desta imagem, desejarem venerar e glorificar o vosso Filho único, Jesus Cristo, com sua mãe e seu Pai adotivo, que, por seus merecimentos e intercessão, alcancem também neste novo empreendimento. A vossa graça e, no futuro, a glória eterna. Por Cristo nosso Senhor. Há uma equipe que ficou lá na minha casa. Rosa, Érica e Tonho. Eles é que vêm fazendo a nossa alimentação e merecem a minha gratidão. E quero agradecer também a equipe da limpeza, quem chegou mais cedo aqui e quem saía mais tarde. Quero agradecer a todos que nos ajudaram a realizar esse sonho. Cada um de vocês tem um pouquinho de responsabilidade nessa realização. Eu não vou citar nomes para não pecar, porque são muitos, muita gente. Muita gente mesmo nos ajudou a realizar esse sonho. E, para não me estender, quero agradecer a Deus por nos permitir viver esse momento com minha família, com a família do meu esposo. Quero agradecer a Deus por ter existido, por ter deixado esse nome tão belo, tão lindo. E que podemos fazer desse nome a nossa marca. Obrigado, Raimundo Nonato Filho, onde você estiver. Nós somos muito gratos ao Senhor. Obrigada, gente. Muito obrigada. Muita união, muita felicidade. Hoje, a gente está fazendo parte dessa história que nós vemos muitos anos batalhando para isso acontecer. Eu quero agradecer a cada um de vocês que sempre deram apoio, nos ajudaram para nós acontecer essa realização, esse sonho que tanta gente vem batalhando para acontecer. Eu, desde ontem, eu venho muito emocionado, porque é um sonho de longa data, que a gente, que nossos clientes, que eu vejo eles pedindo a nós todos os dias, que estão lá fazendo compra, para nós aumentar a loja da gente. E aí a gente vem pedindo muito a Deus, e eu acho que Deus escutou as nossas palavras para isso acontecer, essa abertura dessa loja para todos os nossos clientes, e não dizer o município e região vizinha que vem engrandecer a nossa cidade do Iraúna. Bom dia, Iraúna. Graças a Deus a data chegou, depois de muitos anos de batalha, os últimos dias foram vividos intensamente, mas graças a Deus o grande momento chegou. Graças a Deus estamos realizando, não só o meu sonho, como o de toda a minha família, e por que não dizer, de toda o Iraúna e região. Uma loja com muito conforto, com muita tecnologia, a gente fez com muito carinho, né? A gente trabalhou duro, forte, para entregar a nossa cidade, um estabelecimento que traz todo o conforto e comodidade, e por que também não falar em preço baixo, né? Que é o que todo mundo quer. Quero agradecer, primeiramente, a Deus, ao nosso Pai Celestial, porque sem Ele nada disso seria possível. Ele que nos dá as forças para a gente acordar todo dia e vir para a batalha, e enfrentar a labuta do dia a dia. Quero agradecer também a esses guerreiros que estão aqui ao meu lado. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Ontem a gente saiu daqui mais de meia-noite, mais de umas três horas da manhã. E hoje estamos aqui de pé de novo, para entregar o melhor serviço, a melhor prestação de serviço de atendimento, que o Iraúna já viu. É isso que eu pedi a eles ontem, é isso que eu vou exigir a eles hoje, e é isso que eu vou exigir daqui para frente. Que a gente consiga atender os nossos clientes. E eu disse a eles ontem, vamos fazer com que nossos clientes se sintam em casa, ou até melhor do que em casa, para que eles possam retornar com gratidão, com a vontade, porque aqui ele vai ser bem recebido e bem acolhido. Como minha esposa Angela falou, aqui a família sendo acolhida a outra família. Então nós estamos aqui como família de vocês para lhes acolher. Então pessoal, quero agradecer a todos os fornecedores, também que nos fez parceria, para que esse momento fosse concretizado. Quero agradecer a presença de todos os amigos. Quero agradecer a Padre Cleides, nosso pastor, pela bela celebração. Quero agradecer a meu primo Alexandre, que eu gosto demais do coração. Meu primo Rafael, meus tios que estão aqui presentes. Minha tia que veio de Goiás, chegou ontem, chegou na hora da festa, não foi? Minha avózinha que está aqui fazendo esforço para estar acompanhando a gente nessa abertura. As minhas irmãs que se dedicaram também, para que desceram de casa e vieram me ajudar. a meu pai. Eu quero agradecer a meu pai, porque ele é meu inspirador, ele é quem me ensina. E ele é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, ao lado da minha guerreira, minha mãe, que eu tenho um apreço muito grande, tenho afinidade. E juntos, trabalhando juntos, que é como eu sempre gosto de dizer, aqui não tem uma coisa que é de um e uma coisa que é de outra, aqui tudo é de todo mundo. E nesse espírito de união, a gente conseguiu conquistar o nosso objetivo, que era abrir essa loja. E se Deus quiser, vai ser um sucesso. Como muitos amigos meus já vêm me falando, já é um sucesso, mas com a graça de Deus e com a benção dele, e o apoio de todos vocês, isso vai ser concretizado e essa loja vai ser um grande sucesso, até mesmo pelo grande nome que ela vem levando, que é o nome do meu avô, do pai do meu pai. Então, obrigado a todos, sentimento de gratidão, sentimento de orgulho, porque não foi fácil, mas, graças a Deus, estamos aqui de pé e lutando, e com a benção dele, o Nonatão Supermercados, Loja 1 e Loja 2, vai crescer sempre mais. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, Néo e Marleni, no comando de Deus. Eduardo, você é impulsivo. Outras buscas, e abrir novos horizontes, sempre apontando para o futuro, muito humanizante. ministro, parabéns e muito sucesso, por acreditar que você se esforçou e buscou a cada dia o seu sonho. Mericitamente venceu. Hoje, os aplausos são de toda a família. Néo, Marleni, Eduardo, Anja, parabéns. As portas Supermercado, Nonatão, Loja 2, Néo e Marleni, abrindo as portas deste grande empreendimento para todos os liralnesses, de toda a nossa região, e o nosso apaixonado deles, abençoando para que seja empreendimento e muito sucesso. Bem-vindos e bem-vindas ao Supermercado, no Oracão, e hoje em dia, e hoje em dia, o nosso supermercado, é preciosidade aos sonhos do Senhor, dos colaboradores. Um abraço! São todos os inimigos, a casa, a casa, a sua, e o nosso, para dois, para três, para quatro, cinco, sete, sete, oito. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Canal TV Chico Cobra d'água. O Nordeste se encontra aqui. Se inscreva no canal TV Chico Cobra d'água e seja feliz!